Bom dia, flores do dia! Mais um dia, hoje é sexta-feira, feriado aqui em São Paulo, aniversário da minha cidade. Estamos como? Iniciando mais um vlog, hoje eu vou gravar o vlog pelo celular, porque quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tive um problema aí no meu computador. Graças a Deus já foi sanado, mas eu vou ter que comprar o meu editor, né, porque eu tinha um editor lá e agora ele não tá abrindo mais e eu vou decidir que eu vou comprar ele pra não ter mais problema com ele. Então eu vou esperar aí mais uns diazinhos pra tentar comprar ele. E o editor do computador do meu marido tá uma hora funcionando, uma outra hora não funciona, então eu não vou correr o risco de deixar vocês, meus amores, sem vídeo. Então se a qualidade hoje estiver um pouco inferior é porque eu tô gravando esse vlog pelo celular. Mas o que importa é o conteúdo, o que importa é o amor que eu tô aqui pra vocês e vamos ao que interessa, né? Amanhã nós vamos para o Eco Parque, gente! É um parque maravilhoso que eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês, pra vocês já conhecerem, né? A hora que esse vídeo for ao ar, a gente já vai estar lá. Mas eu vou gravar tudo pra vocês, que é claro, né, eu não posso deixar de compartilhar esse dia maravilhoso que eu tenho certeza que Deus vai proporcionar pra minha família. Então, hoje eu vou ajeitar a mochila porque tem que levar roupa, tá? Vai passar o dia inteiro lá, tem piscina, tem trilha, tem um monte de coisa. Então eu vou arrumar uma mochila, vou mostrar tudo pra vocês. Agora eu e meu marido a gente tá indo pra resolver algumas coisas, né? De preciso pegar o voucherzinho da entrada lá amanhã. Preciso ir na lojinha de um real pra comprar salgadinha. Essas besterex porque no pacote que a gente foi presenteado já tem tudo incluso, todos os tipos de refeição. Mas nós vamos levar umas besterex porque viajar com criança é assim, né, gente? Nossa, agora ficou ruim a luz. Aí eu venho pra cá, luz, acabou, fica bagunça ali no guarda-roupa, né? Então eu vou sentar porque vocês têm um pouquinho essa imagem aqui. E é isso, gente. Eu vou sair agora, vou lá na rua e vamos ficar aí com a gente nesse dia meio sem rotina, mas cheio de coisas aí pra gente fazer, tá bom? Fica aqui com a gente. Bom, gente, chegamos. Gente, a iluminação desse celular é horrível pra gravar. Não é que o celular é ruim, mas a gente já costuma gravar com a câmera. Fica até menos feio com a câmera, né? Enfim. Eu comprei algumas coisas dos materiais das crianças. Eu já tinha comprado um caderno pra Karina. Ela tá aqui toda saltitante do meu lado. E aí faltava caderno pro Caio. Eu comprei umas besterex porque, como vocês sabem, já tem um vídeo no canal, vou deixar linkadinho pra vocês. A prefeitura dá material escolar pras crianças. Mas demora um pouquinho pra chegar. E como eu não sei também se esse ano vai vir, não falaram nada que iam tirar. Mas se vir eu mostro pra vocês, tá? Como eu fiz ano passado, pra ver se veio igual, se veio coisas diferentes. Mas eu sempre compro umas coisinhas bonitinhas e eu vou compartilhar com vocês. E tem um ser humaninho aqui, ó. Fala, bom dia! Bom dia! Caio, vem ver o que a mamãe comprou pra vocês. Fala, mamãe! Fala, oi! Oi! Fala, oi direito! Oi! Com essa cara de preguiça? Eita, eu virei vocês agora de um jeito. Eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem as coisas. Pra Karina lá no Extra. Eu achei ele em promoção. Se eu não tô doido, eu paguei R$14,90. Eu achei ele bem bonitinho, ó. Ele vem... Esse aqui é a agendinha lá, inclusive da minha loja, tá, gente? Se vocês não sabem, eu tenho uma loja online, eu vou deixar aí pra vocês. E aí eu dei uma dessa pra ela, que combina com o caderninho dela, tá vendo, ó? E aí, ó, o caderninho dela é todo bonitinho, assim, ó. Tem adesivo, tá? Vai, tipo, seus amigos esperarem, Caio? Ele fica jogando online. E os meninos ficam empolgorosos. Vai, filho, abre aí pra você ver. Tem pra você e tem pro Caio. Vou começar pelo meu. Pega o seu caderno, filho. Vê se não é sua cara o seu caderno. Seja sincera, fala se você gosta ou não. Gente, olha... Você nem viu, palhaço? Já até vi já uma vez. Viu uma vez quando? Na escola. Ah, tá. Gente, olha que lindo. Olha esse kit. Pera aí, deixa eu só mostrar aqui o negócio do Caio. Olha onde ela deixou a roupa dela, que ela dormiu. Olha ali, ó. Que coisa linda, hein, Karina? Olha os adesivos, filho. Que legal. Da hora, né? A mãe gosta mais do que o filho, né? Olha, quando fica adolescente, fica assim. Sem graça, né, Caio? Bom, enfim. Pra você, eu trouxe o caderno. Aí, aqui no lado de cor da Karina, tem um kit, gente. Pra aquilo que você já mostra pras meninas, tá? Aí, eu já vou pegar o apontador e a borracha pra ele. Olha essa caneta, filho. Calma, que você já vai jogar videogame. Fica aqui dentro, abre aí. Pra mim? Ah, pra você. Eu não trouxe lápis de couro nem canetinha pra você, porque eu acho que você não usa, né? Gente! Ó, aí mamãe trouxe essa caneta aqui pra você. Tem várias cores. E o lápis do burro! O que que é o lápis do burro? Eles que colocaram esse nome, viu? Não fui eu, não. É um lápis que tem a tabuada, gente. Na minha época, isso aqui era tão da hora. Aí, eles apelidaram de lápis do burro. Então, eu comprei o lápis do burro pra você e o lápis do burro pra Karina. E tem uma cola pro Caio. Bom, pra você é isso, filho. Você vai usar o seu estojinho do ano passado, né? E tem uma colinha do Caio. Ah, tem a cola sua. Não comprei tesoura porque tava cara. Achei um absurdo pagar 10 reais numa tesoura. Gente, olha o que que tem. Tem dois lápisinhos. Gostou? Uhum. Ah, e aqui tem lápis também, tá? Que que é isso? Esse lápis de cor. Veio o lápis aqui. Então, aí vai ter quatro lápis pra você, tá bom? E aí, quando chegar o da escola e você junta... Ah, eu comprei uma régua também. Tá perdido aí. Eu achei uma régua. Só pra você. Essa é bem durinha. Ela não vai quebrar fácil, não. Tá bom? Que linda. Ó, então, deixa aqui que a mamãe vai tirar uma foto pra fazer a capa do vídeo. Gostou? Sim. Mesmo? E tem outro. Tem outra coisa. Ah, é a canetinha que você já vai mostrar. Pô, o Caio e a mamãe não comprou nem lápis, nem canetinha. Mas se precisar, a mamãe compra, tá? Uhum. Certo? Certo. Manda um beijo pras meninas. Beijo. Tchau, vai jogar lá, vai. Olha, mostra aí, Karina, o seu, né? Porque... Ficou bem direitinho. Primeiro, a mamãe trouxe o caderno, né? É, o caderno e a agenda. Tem esse kitzinho que tem borracha, apontador, record... Vamos abrir ele? Pra gente mostrar melhor. Posso abrir? Pode, pode. Tem um panelzinho aqui. É, isso aqui dá pra fazer uma pulseira depois, ó. Tá? Ó, não, a pulseira. Gente, esse kit... Ó, tudo que eu comprei pra eles, tirando o caderno da Karina, foi R$ 74, tá? Uma papelariazinha de bairro aqui perto de casa. Aqui tem... O que que é isso aqui? Um lápis, que é pra apontar. Dois lápis, né? O que mais que tem no kit? Esse kit foi R$ 18,90, gente. Vem com um negocinho pra prender, tipo, papéis. É, um clipzinho, de estrela. Tem uma régua. Dá pra fazer assim, ó, gente. Eu tenho um negocinho aqui. E veio com um apontador. Olha que lindo. Olha! Uau! E aí veio o copinho, porque quando você quiser, você põe lá em cima da sua mesa, ó. Né? Bom, o kit veio isso. Aí, o kit de lápis de cor. Gente, foi R$ 8,99. Veio 12 lápis de cor. Aí, veio 4 lápis de escrever. Um apontador e uma borracha. Aí, essa parte aqui, eu vou dar pro Caio, porque no kit dela já veio completo. Não precisa. Né, filha? Aí, comprei uma calhetinha. Foi R$ 5,00. Giz de cera foi R$ 3,00. R$ 2,99. Qual foi o que mais? Deixa eu ver. Aí, tem... Essa é minha. A cola... A mamãe não comprou tesoura, pra você lembra? Eu te falei. Mas aí, tem a sua tesoura do ano passado. Aí, tem a cola. Acho que foi R$ 1,50. Comprei um grafite. Porque eu tenho... Cadê a sua lapiseira? Tá ali, ó. Aqui, ó. Uma lapiseira de princesa. Eu dei uma lapiseira pra ela de princesa esses dias. Aí, eu comprei mais grafites. Esse aqui da Hello Kitty. Foi R$ 1,99. Comprei um lápis de unicórnio, porque o que eu pego ele antes. Aí, comprei pra combinar aqui com a... Foi R$ 1,50. E peguei o lápis do burro. Ai, não sei de onde vocês tiram essas coisas, gente. Fica aqui o lapisinho de tabuada. Só pra tirar o barato dele, gente. Não que eu concorde com isso, tá? Gente. Mas é porque a minha mãe fez tanto eu decorar a tabuada quando eu era criança, que eu acho que eu fiquei traumatizada. Engraçado que ela forçava a decorar e eu não decorei, gente. Até hoje eu faço na calculadora. Tá vendo? Não force seus filhos. Não adianta. E comprei um estojinho de R$ 4,99 de unicórnio. Olha, gente. Olha como combinou, filha. E junto com a gente ainda combina, né? Nossa, combinou total. Aí agora a mamãe vai te tirar uma foto bem bonita do seu material. Tá feliz, filha? Oh! Deus é lindo, né? Eu já quero colocar meu material na minha bolsa. A mochila ela ganhou de uma amiga dela e o Caio ganhou a mochila da avó dele, que inclusive tá até aqui, ó. Deixa eu ver o macho. Você mostra? Deixa eu tirar aqui da sacola. Tem que ver, hein? Vai, abre. Olha, gente, que lindo. O Caio ganhou essa mochila, porque ele já tá moço, né, gente? Então tem que ser uma mochila mais boyzinho, mais menininho. Então ele ganhou da avó dele essa mochila. E a da Karina, das princesas, que ela ganhou da amiga dela. Então, bora continuar esse vlog. Esse é o material deles. O importante é que ela tá feliz, né? Tá muito feliz? Muito! Então guarda a roupa que você deixou jogada aí no sofá. Ei, quem tá feliz ajuda a mamãe. E esse papel também. A bolsa que a mamãe sair. Tá tudo fora do lugar, né? Vamos cuidar da vida? Já são quase meio dia, gente. Vamos que é hora que vai. Gente, eu tô fazendo aqui o almoço. Tô fazendo aqui, tô refogando uma cebola com tempero alho. Shamshui. Ana Maria. Aqui eu tô fritando uns steaks de frango. Tô fritando no óleo, porque esse steak não fica legal fritar na airfryer. Eu não gosto. E eu vou fazer ele a parmegiana. Ali tem feijão e aqui tem arroz que tá esquentando. Ai, tá que tá quente. Uh! Baforou tudo aqui, gente. E é isso. Vamos fazer um molho pra fazer o steak à parmegiana. E é isso que a gente vai almoçar hoje. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês quanta comida vai fazendo aqui. Eu já vou bater um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Que a gente vai tomar café agora à tarde. E aí eu já vou levar uns pedacinhos pra gente comer amanhã na viagem. Tá? Eu coloquei aqui uma cenoura bem grandona. Uma xícara de óleo de canola. Acho que é isso aí, canola. Porque eu ia usar óleo de coco, mas aí vai muito, né gente? E é caro, né? É 50 reais, né? E duas xícaras de açúcar. Aí o açúcar eu usei o normal. Normal, geralmente eu uso o demerara, mas dessa vez eu usei o normal. Tá? E vou bater os líquidos e depois eu só misturar a farinha de trigo. Assim que eu faço o meu filézinho parmegiana, sabe? Assim, só pra mudar um pouco o sabor. Porque eu acho que fica muito seco só fritar ele assim. O que eu fiz? Eu fritei, aí forrei aqui o fundinho com o molho. Cortei na metade, porque a Karina não come inteira. Então eu já corto as metadinhas. Fica até mais fácil pra servir do que aquele grandão. Aí o que eu faço? Olha só. Ai, deixa eu pegar aqui. Aí eu jogo o molho por cima. Agora eu vou pôr mussarela e depois eu jogo o molho de novo por cima. E ponho pra dar uma derretida no queijo. Então, vamos lá. Gente, enquanto eu vou pôr ali no forno pra derreter o queijo, embora o molho já derreteu bastante ali, é o tempo que eu misturo. Aqui é a misturinha do bolo que eu já bati. Tá vendo? Eu faço tudo ao mesmo tempo pra no fim acabar tudo junto. Então já tô deixando o forno ali aquecendo, ó, pra o bolo. Então eu já vou colocar aqui o frango pra poder dar uma derretida. E enquanto eu preparo o bolo. Vamos lá? Gente, já tirei ali a parmegiana. Aí eu coloquei já o bolo, né, pra assar. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. A Karina colocou a mesa, né, filha? Olha que delícia, gente. Tá vendo como muda a carinha totalmente da coisa? Simplesmente... A mesa posta. É, a mesa posta, né, filha? Simplesmente você pega um steak de frango que você compra no mercado, põe o molho, põe uma mussarela e olha, fica uma delícia, ó. Hum, tá tão cheiroso. Agora nós vamos almoçar, gente. O bolo tá pronto. Olha como ficou macio, gente, ó, ó. Muito macio. E aí agora eu vou fazer a cobertura. A minha cobertura vai basicamente margarina e achocolatado. Você pode fazer com cacau também, só que com as crianças que vão comer também o bolo, o cacau ele fica um pouquinho mais amargo. Então, vamos agradar aqui gregos e troianos, né? Então é só deixar aqui a manteiga derreter, né? A manteiga não, a margarina. Eu faço bem a olho, tá, gente? Então aqui tem uma colher e meia mais ou menos de margarina. E achocolatado vai equivalente a umas quatro colheres, que eu gosto com bastante cobertura. E aí o que eu faço? Deixa eu pegar aqui uma colher. Eu pego e vou fazendo vários buraquinhos, assim, no bolo, ó. Aleatórios, tá vendo? Olha como ficou macio. Ficou muito rápido, gente. O tempo da gente almoçar, ele ficou pronto. Ó. Tá vendo, ó? Eu faço vários buraquinhos, assim, aleatórios. Obrigada, filho. E... Pra cobertura entrar dentro dele, gente. Essa dica vocês devem saber, né? Tô falando porque vai que alguém tá casadinha de novo, não sabe a dica. É super válida, porque fica parecendo que tá dentro também recheado. E olha, nossa, ficou tão bonito. Ele ficou baixinho, tá vendo? Do jeito que eu queria. Então, ó, equivalente a uma cenoura, dois ovos, uma xícara de óleo. Eu uso o óleo de canola, pode ser também o óleo de coco ou óleo normal, fica a sua escolha. Uma xícara de açúcar. Uma aí, um pouquinho, tá? De açúcar. E aí, depois, uma xícara bem cheia de farinha de trigo e uma colher de fermento. Pra mexer. Você bate primeiro os líquidos, depois joga numa tigela, que eu já mostrei pra vocês. E mistura o trigo e o fermento, e ele fica bem maciozinho, assim, ó. Aqui já tá começando a derreter, ó. Comeu tudo? Hum. A Karina parece um passarinho pra comer, viu? Só Jesus. Os filhos de vocês também assim? Né, passarinha? Essa passarinha aqui é um sacrifício pra comer. Ó, olha como vai derretendo. Tá vendo? Uma delícia essa cobertura, gente. Não precisa de leite condensado, não precisa de creme de leite. Ela fica deliciosa, eu aprendi com a minha mãe. Depois que derreter tudo, essa margarina derreter, a gente põe um pouquinho de água e deixa ferver sozinha. Ela mesmo, por si só, ela vai endurecendo. Vai ficando linda. Olha como ela fica bonita. Bem brilhosa, né? Ó, já derreteu tudo, eu acho. Deixa derreter mais. Ai, gente, eu tô tão orgulhosa do meu bolo. Ficou tão bonito, né? Vamos que vamos. Acho que agora derreteu. Margarina. Vou pegar um copinho de água. Agora eu vou pôr... Ó, aqui tem meio copo, tá? Mas eu não vou pôr tudo, não. Vou pôr só um pouquinho. Metade da metade. Aí eu misturo. Parece que ficou uma água, né? Nossa, vai virar um todinho. Não, pode ficar tranquila... Opa! Podem ficar tranquilas, que ela vai endurecer, tá? Então, ó, parece que vai virar um todinho, né? Mas não, fica tranquila, tá? Então, vamos deixá-la ferver e depois eu mostro pra vocês a textura que fica dessa cobertura. Bom, gente, e esse é o estado atual da minha pia de louças. Louças pra lavar, louças pra guardar. Louças do almoço, louça do bolo. Louça, 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 louça. Só que aqui em casa a gente tem um combinadinho, né? Quem cozinha, não lava louça. Então, o marido tá ali assistindo um filme com a Karina. Depois que ele terminar, ele vai limpar essa pia pra mim. Porque é nada mais justo, não é verdade? Homens não... A gente tem que parar com essa teoria de que homem tem que ajudar a mulher. O homem, ele é da casa tanto quanto a mulher. Ele faz parte da família tanto quanto a mulher. Então, a gente não tem que achar bonitinho quando eles ajudam. Eles têm tanta obrigação quanto as mulheres, né? Então, a gente tem que parar com essa filosofia de ficar achando bonitinho quando o homem ajuda. Ele tem que ajudar. O homem trabalha fora, mas a mulher trabalha dentro e cansa do mesmo jeito. Então, vamos aí colocar a filosofia assim. Que homem tem que ajudar e muito, né? Lógico, nós ficamos em casa, tem mais facilidades. Mas não é porque os homens trabalham fora que eles não têm que ajudar as mulheres. Tem sim. Dá pra lavar uma louça, dá pra lavar um banheiro. E não vão deixar de ser mais homens por conta disso. Então, ó, minha cobertura já tá aqui, ó. Fervendo, tá vendo? Que ela fica grossinha. Vou deixar eu ferver mais um pouquinho e aí já vou colocar aqui no bolo, gente. Tô encantada com o meu bolo, que é tão bonito, né? Pronto, gente. Já deixei engrossar bastante aqui. Vou desligar o fogo. Deixa eu pegar minha coisinha aqui. Ai! Deixa eu pôr aqui no cantinho. E aí eu vou começar a jogar. Eu gosto de fazer nessa tigelinha a cobertura porque fica mais fácil de jogar em cima. Ó, dá a impressão que ela tá molha. Ela tá grossinha, tá vendo? Depois ela endurece com uma delícia. Vou... Deixa eu focar aqui pra eu colocar certinho. Pra eu não colocar errado. Tá vendo, ó? Os buraquinhos. Faz com que a cobertura vai entrando lá no meio do bolo. Tá vendo? Agora... Colocando aqui nos cantinhos. Opa! Tirei vocês do foco. Foquei em olhar. Deixa eu espalhar agora. Antes que ela desça tudo. Aí eu afasto aqui as laterais, ó. Vai descendo aqui aos lados. Gente, essa cobertura fica uma delícia. E não precisa de açúcar, tá? Ela já é docinha por si só. Olha que delícia. Ai, tá tão bonito. Olha dentro dele, ó. Aí ela vai entrando assim, ó. Dentro dele vai ficando tudo molhadinho. Tudo cheio de chocolate. Então, o bolo tá pronto. Agora é 1h51. Eu vou continuar agitando alguma coisinha aqui. Confesso pra vocês que eu tô com aquele soninho de depois do almoço. Mas vamos ver, porque ainda tem que arrumar as coisinhas pra gente levar. Mas aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Gente, peguei aqui um pedacinho do bolo. E olha como fica aqueles buraquinhos que eu mostrei pra vocês. Tá vendo, ó? Aí a cobertura vai entrando no meio, ó. Tá vendo? Ali, ó. Ficou uma delícia, gente. Tá super macio. Uma delícia. Então, ó. Vale a pena fazer o furinho aí no meio dele, ó. Agora eu vou terminar de comer. Pra experimentar. Experimentar. Cara de pau, né? Tô comendo porque eu quero mesmo, né, gente? Só aí. E chuva! Gente, até que hoje não tava tão calor. Mas agora caiu uma chuva. Olha! Que delícia. Vocês viram, né? Coloquei as plantinhas pra tomar uma chuvinha. Eu adoro. Quando tá formando chuva, eu já coloco elas tudo lá no quintal. Pra aproveitar a chuvinha. Então, agora, gente. Já estão mais ou menos umas 4 horas. Eu vou começar a ajeitar aqui as coisas, as roupas das crianças que a gente vai levar. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, tá? Gente, já montei aqui as roupas, as coisas que a gente vai levar. Parece ser um monte, mas é porque aqui em cada pilha tá separada a roupa de que cada um vai. Então, a roupa que a gente vai é a roupa que a gente já vai ficar por lá e só vai trocar na hora de ir na piscina. E uma roupa pra vir embora. Então, aqui tá as roupas do Clayton, né? Uma muda pra ele ir, uma muda pra ele vir. A roupa de piscina, provavelmente ele vai usar esse short levinho. Aqui da Karina também, a roupa que ela vai. Aí dela eu tô levando uma muda a mais, porque a probabilidade dela se sujar é maior, né? O Caio também, uma pra ir, uma pra vir. E uma camiseta a mais. Aí o meu, eu tô levando dois vestidinhos leves e a roupa que eu vou. Uma eu da Karina. Aí eu coloquei as calcinhas que se tinha aqui. Se tinha não, só calcinha. Se tinha também é o que eu vou. Então, toalha pra gente. Peguei uma só pra mim e pro Clayton, uma pro Caio e uma pra Karina. E aí aqui na necessaire, também tô levando o básico, gente. O básico do básico. Então, temos um sabonete. Aí eu peguei esse aqui pras crianças. Aí o principal, né? Que é protetor solar. Eu tô levando esses dois tipos. Porque esse é o melhor. É o que eu uso sempre neles. Tô levando um desodorante. Um creme de pentear. Um creminho assim de pentear pra Karina, né? Que eu gosto de levar assim, pequenininho. Sempre guardo esses pequenininhos pra essas ocasiões. Aí eu tô levando shampoo e condicionador nessas embalagens da Boticário. Que é própria de viagem. Então, eu só vou abastecendo. Tô levando um protetor solar pro rosto, pra mim. Um labial pra gente. E um olhinho de cabelo. E um batomzinho. E aqui tem chuchinho de cabelo. E eu vou pegar uma escova de cabelo também. Que nem eu falei pra vocês. É um dia só. Então, não precisa muita coisa, né? Parece que tem um monte de coisa. Mas é porque aqui ainda tá a roupa que a gente vai. Então, eu vou terminar de ajeitar aqui. E depois eu volto falar com vocês. Gente, tá vendo? Eu falei pra vocês que era pouca coisa, ó. Combi tudo dentro dessa mochila aqui. Que é mais fácil pra carregar, né? Se for perto lá o estacionamento do local. A gente deixa no carro. Se não, leva junto. E aqui é necessaire. Tá tudo aqui, tudo certinho. Agora eu vou mostrar pra vocês. Que eu comprei lá na lojinha de um real. Que eu acabei não mostrando. Gente, eu comprei esse fardinho de dolinho. Não que eu vá levar tudo, tá? Mas é porque, claro. Deixa eu já deixar em casa. Que às vezes a gente vai sair. E já tem. Tava baratinho. Então, eu comprei esse fardinho. Aí eu vou levar. Duas bolachas recheadas. Uns pedacinhos de bolo. Numa tapoerzinha. E salgadinho. Nossa, que salgadinho. Tem cinco salgadinhos aqui. Mas também não sei se eu vou levar tudo. Por quê, gente? Que nem eu falei pra vocês. Lá as refeições estão inclusas. Mas a viagem é um pouquinho longa. Então, quem viaja com criança é fogo, né? Então, eu vou levar isso pra gente dar umas bliscadinhas do caminho. E aí, chega lá e come, né? Toma café. Bom, gente. Então, eu vim aqui fora. Ainda tá chovendo. Tá suando barulhinho. Ainda vim aqui fora pra encerrar esse vlog com vocês. Porque eu preciso editar ele ainda hoje pra colocar no canal. Pra amanhã de manhã já estar disponível. Então, eu vou tá por lá. Mas o vídeo já vai tá no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já aguardem aí o vídeo. Deu mostrando tudo pra vocês no detalhe como vai ser o nosso dia. Espero que vocês gostem. Se inscreve aqui no canal, gente. Que tem muita coisa boa vindo por aí. Se vocês querem uma família de realidade, é essa aqui que você encontra. E também acompanha no Instagram. Porque tudo que rola aqui já rolou antes lá no Instagram. Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. E até a próxima. Tchau, tchau.